Mais uma vez desfolhei o mal me quer Mais uma vez fiz dele o meu conselheiro Diz que a amizade não é coisa que se renda Mas que também não se cumpre com o dinheiro Diz que se olhar até ele o mal me quer Se olhou também melhor a sua sorte Mas são aqueles que você procura Que entre o suspiro se arrastam para a hora Mal me quer, diz-me lá, tens o dom de saber Sem meus amigos não é possível viver Os papos não vou ler, recordação e saudade Nada na vida vale mais do que a amizade Mal me quer, dá-me que madrugada não tem A meu perfume que só o mal me quer, tem Sorte melhor querem os que te procuram Só lhes interessa saber quem lhes quer bem Mas vou jurar que passa a ser diferente Mereces sorte, mas quem é que não a quer Se a amizade é um novo sentimento Não vale a pena desfolhar o mal me quer Mal me quer, diz-me lá, tens o dom de saber Sem meus amigos não é possível viver Nos poucos a folia, recordação e saudade Nada na vida vale mais do que a amizade Não vale a pena desfolhar o mal me quer, diz-me lá, tens o dom de saber